Ela tem Tempo do tempo, tempo do fazer Amanhecer É o sol quem vai reger Ela tem Tempo que leva a dor, traz a cura Uma nova postura diante do ser Saber esperar não é mais padecer Tempo é, tempo há Tempo é, tempo há, é tem Tempo é, tempo há Tempo é, tempo há, é tem Tempo é, tempo há, é tempo Tempo é, tempo há, é tempo Tempo é, tempo há, é tempo há Tempo é, tempo há, é tem Tempo é, tempo há Tempo é, tempo há, é tem Tempo é, tempo há, é tempo há Tempo é, tempo há Tempo é, tempo há, é tempo há, é tempo há, é tempo há ao lado do meu companheiro de estrada, diretor musical também desse show, o Webster Santos. E hoje a gente apresenta o apará acústico para vocês. Vamos lá. Tanto barulho aí fora Aqui dentro Silêncio Tanto barulho aí fora Aqui dentro Silêncio Se acaso eu desanimar Me leve ao mar Se desandar Me leve ao mar Me leve ao mar Eu sou um rio Eu sou o fundo Eu sorrio Eu choro Eu sofro Sou o encontro das águas Sou o encontro das águas Me deságuas Me deságuas Como posso navegar Se eu não sei nada Se eu não sei nada Se acaso eu desanimar Me leve ao rio Me leve ao rio Me leve ao rio Eu sou o encontro das águas 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 Essa próxima canção se chama Mar Menino É da autoria do cearense Daniel Medina Grande compositor E traz a força do Nordeste Do rio São Francisco Como é conhecido pela maioria Mas que para mim Para o povo Cariri Xocó Se chama Rio Alpará Então vamos saudar O Rio Alpará Na canção Mar Menino Fui descendo a correnteza Onde o rio corre pro mar Onde o mar se incendia Onde a ceia se lançar Esse rio que incendei Eu sou eu mesma Pelo jeito a navegar Nesta feita me despeço Onde as lenha Não me venha, não me vá Quer que eu fique a ver navios Mar Menino Mar Menino Mar Menina O que é que eu tenho a ver com isso Mar Menina Mar Menino O que é que eu fique a ver navios Mar O que é que eu tenho a ver com isso Mar Menino Mar Menino Mar Menino A correnteza pelo avesso Me despeço sem voltar Quer que eu fique a ver navios Mar menino, mar menina O que é que eu tenho a ver com isso Mar menina, mar menina Quer que eu fique a ver navios O que é que eu tenho a ver com isso Fui do fim até o começo Foi intenso, foi ligeiro Foi fatal, foi tão grande O recomeço que eu esqueço Tudo tem o seu lugar Ao mar Ao mar Hayat 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 Essa canção se chama Bamba, é uma canção de Saulo Duarte, paraense, radicado também no Ceará. Também tem uma história muito bonita também por São Paulo. E nosso encontro fala justamente de artistas nortistas, nordestinos, que aqui se encontram e que formam também essa cidade, São Paulo. E esse encontro é muito importante, é o Sergipana, que pude aqui encontrar gente do Brasil todo. Então, salve São Paulo e a magia dos encontros. O mar É o destino de todos os rios Vamos pro lado de lá, onde se esquece dos tempos girando do mundo passando da morte e do medo desse lugar. E se a noite te julgar, algo acontece, quem não pode com a mandinga não carrega o patua. O mar É o destino de todos os rios 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 E o continos de todos os rios É o destino de todos os rios Veias de mata, sangue de artéria, matéria viva Água correndo rio, pedra sobre pedra Água descendo rio, pedra sobre pedra Água correndo rio, pedra sobre pedra Água descendo rio, pedra sobre pedra Água descendo rio, pedra sobre pedra Me ensina feito água doce A corremundo feito correnteza Fluindo líquida como se fosse Folha boiando o peso da leveza O peito aberto certo como seta certeira Veias de mata, sangue de artéria, matéria viva Oi, me ensina feito água doce A corremundo feito correnteza Fluindo líquida como se fosse Folha boiando o peso da leveza O peito aberto certo como seta certeira Veias de mata, sangue de artéria, matéria viva Água correndo rio, pedra sobre pedra Água descendo rio, pedra sobre pedra Água correndo rio, pedra sobre pedra Água correndo rio, pedra sobre pedra Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uh, 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 uh Águas de Axalá Águas de Axalá Canção, oração Gravada No Opará Esse álbum que está disponível Em todas as plataformas E que eu tive a honra de ter o prazer Felicidade enorme, a bênção De ter a presença De Senhor Mateus, aleluia Salve, Senhor Mateus Preciso dessas águas Oxalá Na paz interior E luz no caminhar Acor, meu Pai, acor Meu Mestre Orixá Amor que seja amor Amar que seja uma Pra todo pescador Que quer se aventurar Acor, meu Pai, acor Meu Mestre Orixá Amor que seja amor Amor que seja amor Se a morte amedrontar Aliviar a dor Amor que seja amor Acor, meu Pai, acor Meu Mestre Orixá Preciso dessas águas Amor que seja amor Amor que seja amor Seja o mar pra todo pescador que quer se aventurar Agô, meu pai, agô, meu mestre orixa Amor que seja amor, se a morte amedrontar Aliviar a dor de quem ficar Agô, meu pai, agô, meu mestre orixa Seja o mar... Ai, 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 ai... Hum... Ai, ai, ai... Um, 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 um Falando em agô, vamos de agô. Essa canção da compositora Patrícia Pollain Sergipana e que tem a participação do Rojão, que é o canto tradicional da aldeia Cariri-Chocó, aldeia a qual eu tive o prazer de viver uma retomada e retomar a história dos meus ancestrais. Os meus ancestrais indígenas da força Cariri-Chocó. Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu, tão teu Arranquei de mim Pétalas de dor, rancor de mim, agô, agô Se eu te olho assim, o que isso quer dizer? Que eu te quero sim, tão teu, tão teu Arranquei de mim Pétalas de dor, rancor de mim, agô, agô Porque eu te quero sim, tão teu, tão teu Arranquei de mim, agô, agô, agô Pétalas do rancor de mim Agô, 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 agô O rio só tem piranha Sereia só tem no mar Namora, meu bem Meu amor quer me deixar Não faça eu chorar O rio só tem piranha Sereia só tem no mar Namora, meu bem Meu amor quer me deixar Não faça eu chorar Não faça eu chorar Não faça eu chorar Não faça eu chorar Se eu te olho assim O que isso quer dizer? Que eu te quero sim Tão teu, tão teu Arranquei de mim Pétalas de dor Rancor de mim Agô, 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 agô Não faça eu chorar 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 Não faça eu chorar Não faça eu chorar Não faça eu chorar Me dá uma grande tristeza Dá vontade de chorar De ver o meu rio Nosso ó para secar Meu rio não se vá Bocuia! Espero que vocês estejam gostando desse show, esse disco. É um show muito importante, um álbum muito importante na minha carreira, na minha trajetória. Eu fico feliz de ter sido contemplada pelo PROAC, pela SECUTE do Estado de São Paulo e poder estar aqui mostrando um pouco da história desse álbum que foi feito com equipe generosa, grandiosa, de grandes artistas que estiveram comigo desde o começo e o Webster que faz parte dessa história, agradeço a presença dele a presença de vocês assistindo e acompanhando e que a gente possa continuar juntos como um rio como uma navegação, que é esse álbum que salda as águas então convido todos vocês a continuarem navegando até o final desse show. Vamos lá! Mamãe Oxum Mamãe Oxum Mamãe Oxum Pode acontecer pra qualquer um A cabeça tonta, a sedução E não dou conta nunca mais do coração Meu coração E a lote, volume maior E a lote, e a loteia E a lote, volume maior E a loteia Mamãe Oxum Não vá me dizer que isso é tão comum Não existe amor que alucine assim Não deixe de cuidar de mim Momento alto E a lote, volume maior E a lote, e a loteia E a lote, volume maior E a loteia E a loteia Um olhar de mulher Num instante sequer Pode cegar, mas na noite escura vem me guiar Vai dourando a lagoa E mergulhar E mergulhar bem fundo Já sabe o segredo Que mora no medo Que mora no medo do meu olhar Num olhar de mulher E a lote, volume maior E a loteia 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 O lomimam O lomim maior E a loteia Salve a força feminina A força de todas as iabás Pochum Iansã Iemanjá Nanã Salve a força de todos os orixás Todas as mulheres rendeiras Todas as mulheres parteiras Todas as mulheres pretas Todas as mulheres indígenas Todas as mulheres da linha de resistência De força De fé De fé Desse país Salve as mulheres E a loteia O lomimam O lomim maior E a loteia 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 E a loteiaia E a loteiaia E a loteiaia E a loteiaiaia Odoria A gente está chegando ao fim Essa é a última canção Que é do álbum O Pará E depois a gente vai trazer uma nova canção Que vem também desse processo E apresentar também Uma novidade para vocês Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro Desse show Agradeço a todos, a toda a equipe E que a gente possa Seguir juntos O Pará, eu sou a Eloa E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez Ela é feita de água Ela é feita de água E escorre A lágrima dos olhos É do mar É sagrada Se é doce Não ouse Se te assusta Não se lance Pois se engana Quem pensa Que a maré é mansa Ela é feita de água Ela é feita de água Ela é feita de água É vela É vela No espelho Seu rosto É do mar, é sagrada Se é doce, não abuse Se te assusta, não se lance Pois se engana, quem pensa Que a maré é mansa 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 Ah Messiah Amém 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 Essa canção é de minha autoria, assim como também a última que a gente acabou de fazer. E é uma nova canção, fruto da trajetória do Alpará. A gente sempre termina um disco e ele não termina. Sempre abre portas para novos caminhos. E essa é a vida do artista, compositor, cantor. Esse é o nosso ofício, estar sempre conectado com a deusa arte, a deusa música, para ser esse instrumento de conexão, de passar através da canção, o nosso amor, o nosso afeto e a nossa dedicação a esse trabalho. Salve os músicos, compositores. Essa eu dedico a todos os compositores. Negro, índio pra dançar, cariri, tupinambá. Sou da Gira, Curumim, Uerê. Sou a Xeto na aldeia, a maraca que rodeia e o tambor que faz a terra tremer. É junção de preto, índio no terreiro, mata dentro desse mundo que é Brasil. É junção de preto, índio no terreiro, mata dentro desse mundo que é Brasil. Vamos aldeia quilombola, nas mentes penetrar, fortalecer. Vamos aldeia quilombola, não precisa explicar pra se entender. A luta, na dança, na festa, que a gente vibra, salda a nossa crença, nossos ancestrais. E a gente grita, na nossa garganta, o som dos animais. Quando a natureza, quando a floresta, deixam os sinais. E o tempo diz, é preciso ir, mas voltar atrás pra se conectar. Negro, índio pra dançar, cariri, tupinambá. Sou da Gira, Curumim, Uerê. Sou a Xeto na aldeia, a maraca que rodeia e o tambor que faz a terra tremer. É junção de preto, índio no terreiro, mata dentro desse mundo que é Brasil. É junção de preto, índio no terreiro, mata dentro desse mundo que é Brasil. Vamos aldeia quilombola, nas mentes penetrar, fortalecer. Vamos aldeia quilombola, não precisa explicar pra se entender. A luta, na dança, na festa. Que a gente vibra, salda a nossa crença, nossos ancestrais. Que a gente grita, na nossa garganta, o som dos animais. Quando a natureza, quando a floresta, deixam os sinais. E o tempo diz, é preciso ir, mas voltar atrás. Pra se conectar. Aproveito para agradecer a vocês mais uma vez que estão aí assistindo esse show. Agradecer a Leia Aldir Blanc. Agradecer principalmente a classe artística de músicos, compositores, cenógrafos, iluminadores. Todo mundo que faz parte do processo da cadeia produtiva da música. Essa é uma conquista de toda a classe. E através da Leia Aldir Blanc a gente conseguiu trazer esse show. Que tem muita gente bacana envolvida. Então aproveito agora para agradecer mais uma vez a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Do PROAC. A Mariana Ferrari. Big Red Produções. Muito importante nesse processo. Lucas Shows. Barone. Isa Guedes. Nana Malumbe. Que trouxe esse figurino. Muito importante. Pensado especialmente para esse show. E junto com ela vem Cris Barros. A Sud. Dani Guirra. Aproveito também a agradecer. Johnny Bodoni. A Anne Galante que fez à mão todo esse cenário feito especial para esse show. E a Cris Souto na iluminação e também na cenografia. Muito obrigada. Somos muitos. Somos resistência. Somos força. Somos música. Arte. E que bom que podemos dessa forma continuar chegando até vocês. Muito obrigada. TEMPO É 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 T